Oi, meus amores! Estamos aqui em mais um vídeo no canal, e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, gente. Hoje é aniversário da minha mãe, tá? E eu não dei parabéns pra ela, gente, até agora. Tipo, acordei, fui treinar, já tomei café, já fiz várias coisas, e eu não dei parabéns pra ela, gente. Por quê? Porque a intenção é essa, entendeu? Eu vou fingir que eu realmente esqueci do dia do aniversário dela. E, gente, juro, minha mãe, ela é muito sentimental. Tipo, ela é sentimental igual eu, assim. Então, ela já tá, tipo assim, meio estranha. Eu tentei nem ficar muito perto dela hoje de manhã, pra já não, tipo, dar brecha pra ela falar alguma coisa. Aí, eu cheguei na academia, gente, como eu saí mais cedo, eu não vi ela. Aí, a hora que eu cheguei, ela tava na sala, tal, com meu pai. Aí, eu peguei e falei assim, ó, vou me arrumar, porque eu tenho que gravar um vídeo com você, né, e tal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar ela aqui no quarto, pra gente fingir que a gente vai gravar um vídeo pro canal. E aí, eu vou começar a falar, tipo, fingir que é uma tag, entendeu? Eu vou inventar várias coisas, tipo, vou falar até do meu aniversário aqui essa semana. Falar assim, gente, inclusive, meu aniversário tá chegando, é, tal dia, não sei o que, não sei o que. E vamos ver se ela vai falar alguma coisa. Vai ser muito engraçado, gente, juro, vai ser muito engraçado. Deixa muito like já nesse vídeo, porque a minha mãe é muito engraçada. E também, ela merece bastante like, porque é aniversário dela, realmente. E aí, depois, gente, que eu ver que, realmente, eu tenho que acabar com a trollagem. E daí, eu vou falar de boa, entendeu? Aí, eu vou falar pra ela a verdade, que senão ela vai ficar triste. Mas é isso, gente. Agora, eu vou posicionar aqui alguma câmera. Vou fingir que a gente vai gravar um vídeo e vou chamar ela, tá? Bora lá. Bora? Oi, meus amores! Estamos aqui em mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, porque eu estou aqui com a minha mãe! Gente, hoje vai ser um vídeo muito top. Já faz tempo que a gente não faz, né, mãe? Tag nós duas. Faz um tempo já. Então, hoje, eu separei algumas perguntinhas aqui pra gente responder nós duas. E vamos ver no que vai dar, não é mesmo? Você está ansiosa hoje? Tô, tô muito ansiosa. Você está feliz? Tô feliz. Você está preparada? Tô preparada. Então, é isso. Bora lá, gente. Espera. Você espera? Não tá. Ó, primeira pergunta, já vamos começar aqui. Qual é a próxima viagem? Bom, gente, a próxima viagem que eu vou fazer vai ser agora essa semana, inclusive. Acho que quinta-feira. É quinta-feira. E essa é a próxima viagem. Eu tô muito, muito ansiosa pra essa viagem, que também é um lugar que eu queria muito conhecer, junto com o João e tal. E eu tô muito feliz de ser agora já, essa semana, né? E você, mãe? Né? E você, a próxima viagem? Eu espero que esse ano que venha uma viagem super maravilhosa pra nós, né, Vi? É. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ver uma viagem top em família, tá, gente? Bom, próxima pergunta. Essa é pra você, tá, mãe? Pra mim? É. A Ana é muito bagunceira. Posso falar? Não, se eu falar, tem. É verdade? É. Nossa. Médio. Médio. Um médio. É, um médio. Não sou tipo muito, mas também nem um pouco, né? Ah, mãe, arrasou, hein? Ó. Eu achei que ela já ia falar assim. Nossa, essa é muito bagunceira, velho. Ela é demais da conta. Médio, médio. Não, o médio tá bom, né? O médio tá indo, né? Já passa, né? Já passa, de ano. Bom, próxima pergunta. Você e o João são mais caseiros ou mais baladeiros? Bom, gente, eu acho que a gente é meio de ano também. Porque a gente também gosta de sair, tipo, a gente sempre sai junto pra balada e tal, pras lugares. E também a gente gosta de ficar em casa. Então, tipo assim, eu acho que depende do final de semana, né, mãe? É. É o final de semana que a gente sai, o final de semana que a gente só fica aqui em casa de boa, ou eu também vou lá pra casa dele. Então, é muito assim, do dia, da semana, assim, do final de semana. Porque durante a semana a gente quase nem sai mesmo, é muito difícil, tipo, muito difícil mesmo. Aí, no final de semana a gente intercala. Um final de semana a gente sai, outro não. E é mais ou menos isso, tá? Próxima pergunta, essa também é pra você, mãe. Qual é a comida predileta da Ana? Aham! Você vai acertar? Estrogonofe! Acertou! A minha mãe, né, gente? Ela tem que saber. Ela tem que saber o que eu gosto. Estrogonofe, né, filha? Você não pode esquecer, hein, mãe? Você não pode esquecer de nada, nem da minha comida. Pois é. Né? Não, a comida... A comida não pode esquecer, não, né, filha? Aí, enfim, eu amo estrogonofe, gente, eu amo... E eu só gosto de estrogonofe de frango. Tipo, como de carne também, eu amo também. Mas pra mim, estrogonofe de frango, gente, com milho... Nossa, que delícia, véi! Bom demais! E arroz e feijão, tá? Inclusive, coloca nos comentários se você come estrogonofe com arroz ou com arroz e feijão. Porque eu acho que... Eu sou a única pessoa que gosta com feijão. Ela adora feijão. Eu amo com feijão, gente, é muito gostoso. Se você nunca experimentou, experimente, tá bom? Bom, próxima pergunta. Você tem quantos anos? Uai, gente, tem 23. 23 e faço 24, né? E a próxima... A gente responde, eu sou bem direta, né? Já respondi, já falei. Próxima pergunta. Você está ansiosa pra se mudar? Gente, tô muito ansiosa. Eu pretendo sair aqui dessa casa logo, que eu não aguento mais. Misericórdia, tá só dor de cabeça nessa casa. Em breve. Então, assim, não vou dar muito spoiler do que tá pra acontecer. Porque vai que não dá certo, né? É. Eu costumo não gostar de falar as coisas antes de realmente concretizar que vai dar certo, que deu certo, que tá tudo bem. Vamos aguardar, né? Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Mas eu estou ansiosa. Estou ansiosa, mãe? Tô. Também muito, né? Estou ansiosa? Mudanças sempre... Ah, eu amo mudar, gente. Eu amo mudanças. Mudanças sempre bom. Juro, eu amo. Tá. E a última pergunta. Qual é o dia do seu aniversário? Gente, meu aniversário é sexta-feira agora. É. Meu aniversário é sexta-feira agora. E, gente, eu tô muito ansiosa. E essa semana todo mundo tá fazendo aniversário, porque... Não precisa, não. É... O meu pai faz quinta-feira. É. Quinta-feira agora. E eu faço sexta, gente. Então, tipo assim, tá todo mundo fazendo aniversário. E eu tô muito ansiosa pro meu aniversário. Inclusive, eu quero parabéns de todo mundo, tá, gente? Se ninguém me mandar parabéns, eu vou ficar muito chateada. Porque eu amo receber parabéns, véi. É muito bom receber parabéns. Se alguém esquecer do meu aniversário, eu vou ficar pistola. E, inclusive, é isso, tá bom? Quero parabéns de todo mundo. Mas você não tá esquecendo de nada? Oxe, do quê? Ué. Você tá falando do seu aniversário, do seu pai. E o meu, que é hoje, você nem deu parabéns pra mim. Você não deu parabéns pra mim? Ué. Ah, você tá falando pra todo mundo aí não esquecer do seu, pra dar parabéns. E o meu, filha, você nem, você levantou hoje, nem me deu parabéns. Mas eu achei que não era hoje, não. É hoje? Tem certeza que é hoje? Claro que é, né, filha? Hoje, ué. Que dia que é hoje? Não é achante que você saia assim, né, não? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Dia 30? 30 foi ontem. Ontem? É. Meu aniversário é hoje. E você esqueceu de meu aniversário? Eu tô desde manhã esperando aqui você me dar parabéns. Agora, eu tô esperando aqui você falando do seu pai, o seu. Falei, ela vai falar do meu agora, né? E você esqueceu do meu aniversário. Gente, que mundo eu tava. Eu esqueci mesmo. Foi mal, mãe. Mas, enfim. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você não vai me dar os parabéns, não? A galera vai ficar olhando aí. O quê? Mãe, depois eu te dou parabéns. Pode esperar. Tô gravando. O vídeo não pode esperar. Acabou. Entendeu? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like. Se inscrevam no canal. E parabéns a você. Ah, mãe, é trollagem. É trollagem. É trollagem. Eu tava te zoando, mãe. Peraí, gente. Eu tava te zoando, mãezinha. Parabéns, minha vida. Parabéns, minha vida. Ah, meu Deus. Gente, ela é carente. Ai, eu senti muito estranho. A gente tava esperando ela me dar os parabéns. Você nem tinha pra mim. Minha princesa, que tá toda de vestidinho colorido, cobrindo com a unha. E ela... Gente, ela se arrumou todinha pra me gravar. Achando que eu ia dar parabéns pra ela. E eu não tinha dado parabéns, gente. Que maldade. Ah, mãezinha, eu te amo. Nem sei o que eu faço com você, viu? Te amo. Você me desculpa. Eu desculpo. Mas você fez propósito nessa danadinha. Eu fiz propósito. Porque eu sabia... Não, você... Mãe, eu sabia que você... Nunca esquece. Nunca. Nunca esqueço. E eu não tenho como esquecer, gente. Até porque, primeiro, minha mãe, né? Segundo que a gente faz aniversário muito perto, velho. Todo mundo, quase muito perto. E, tipo, mãe, pai, irmão, essas coisas. É difícil. Namorado, né? É difícil esquecer aniversário. Agora, as outras pessoas, assim, que não são tão próximas, às vezes, a gente esquece. Porque são várias datas, né? Mas ela caiu, gente. Eu caio. Tipo assim, eu achei que você tava gravando. Que você ia falar do meu aniversário. E aí, você... E eu não falei. E você não falou. Eu falei... Eu tava... Eu te amo. Mano, e juro, ela tava... Mãe, você tava muito triste, velho. Você tava muito triste. A gente tava cabisbaixa. E eu falei no meu vídeo. Falei, gente, a minha mãe, ela vai ficar sentida. Porque a minha mãe, ela é sentida. Ela é igual eu, gente. Aí, ela começou a fazer assim. E eu, mano, querendo rir. Querendo muito rir, velho. Mas é isso. Minha velhinha tá fazendo aniversário. 54, mãe? 54. 54 aninhas. É uma jovem mulher. Que velhinha, o quê? Maravilhosa. É uma jovem, né, filha? Dá uma volta, vem. Você é vovó agora, mas, ó... Vai. Parabéns. Parabéns. Hoje é seu dia. Que dia mais feliz. Parabéns. Parabéns. Hoje é seu dia. Que dia mais feliz. Ó, comentou o filmmaker, gente. Mas é isso, gente. Eu só quero desejar um feliz aniversário pra você, mãezinha. Que Deus te abençoe. Obrigada, meu amor. Sempre, sempre te proteja de todo o mal. Muita saúde, que é o importante, né, hoje em dia. Muitas alegrias, paz, amor, sucesso. Obrigada. Nossa Senhora, que Deus realmente enche o seu coração de muita, muito, muito, muita paz. Você sabe que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida, né, que eu te amo demais. Gente, essa mulher aqui, ela é muito guerreira, muito forte. Uma mãezinha tão amorosa, cuidadosa, que cuida dos seus filhos. Eu te amo muito. E ela sempre me ajuda em tudo. Eu não sei o que seria de mim sem ela, gente. Eu amo demais. Demais. Também te amo. Você é a minha vida. Eu amo, gente. Eu amo. Minha vida, minha paixão. E você é minha. Ah, eu amo. E, ó, mais tarde, gente, aí sim a gente vai fazer comemoração, bônus, não sei o quê. Porque agora eu tenho que, né, daqui a pouco eu tenho que gravar, né, tem que trabalhar. Trabalhar porque o dinheiro não cai do seu, né, mãe? Eu vou começar por aí, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E a hora que eu voltar, a gente vai fazer várias coisas. Inclusive, já ganhou presente. Uuuuh! Já saiu pra almoçar, já foi na padaria. Na padaria. Hoje eu ouvi que tava rindo de mim, que eu falei no dia que eu fui te levar lá pra tomar café. Eu falei assim, puxa, eu vou levar minha mãe na padaria. Aí ele também só deu a risada. Porque, tipo, bom, vou levar na padaria. Não, porque a gente falou assim, vou levar lá pra tomar café, entendeu? Mas a gente falou assim, vou levar lá pra tomar café. Você falou, vou levar na padaria. Tipo, vou levar lá pra comprar um pão. Mas foi um cafezinho bem gostoso. Mas assim, a gente já fez várias coisinhas pra gente comemorar. Mas hoje é o dia. Então, hoje a gente vai ter que fazer várias coisas, vai ter várias surpresas. Aguarde, tá? Supeza ainda? Não, 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 não. Vai ter surpresa. Aguenta o coração. Então, é isso. Gente, deixa muito like. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho, seu vídeo todos os dias. Sete horas da noite, tá bom? E vai lá no Instagram da minha mãe. Dá muitos parabéns pra ela. Porque ela merece muito, muito amor, muito carinho, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.